Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. Nesta terça-feira, dia 17 de outubro, a Bruna Gomes falou sobre o Big Brother de Portugal e mostrou sua cachorrinha, a Cleide. E hoje, quarta-feira, dia 18, ela mostrou um pouco do seu dia em casa. Antes de verem, agradeceremos muito se deixarem um like no vídeo e um comentário. Se inscrevam no canal, se ainda não são inscritos, e ativem todas as notificações no sininho. Muito obrigada, confiram a seguir. É o quê? Umas algemas para o concorrente que está preso no jogo. Preso a alguém. O que é que tem a dizer a respeito desta escolha dos seus companheiros da casa? Quanto muito eles é que estão presos a mim. Cleide, o que é que tu tá achando dessa edição do Big Brother? Cleide. Cleide tá com sono. Uma coisa, tô em gira, pra coçar o piolho. Ó, o piolho. Giro, piolho. E o almoço tá bom, né, Ana? Tá. Ó, tumba. Chucha. Mês um café hoje coado. Coado? Parece... Água de lamar os pés. Lady Maria, dá um oi pra todos os tios e tinhas. Ihihihi. Olha lá no rali, nós ganhamos esse aqui que é o bolinho de amor. Aham. É bem top, né, Ana? Aham. Eu não sei do que que é feito. Ah, é... Mas é muito, mas é muito bom. É gema. É... Com açúcar. É açúcar e depois leva assim uma clarinha piscina de açúcar. Olha, é muito bom. Eu vou tentar fazer, Ana. Será que eu consigo? Ah, consigo. Mas não é assim com as café. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal.